Vamos lá, peso leve. Meu peso. É, meu também. Então, claro que primeiro eu tenho que ganhar a preta daqui uns anos, né? São 22 competidores. Vamos lá, muito legal. Vamos ver que essa aqui eu quero palpitar com um pouco de... Como se diz um tempero? Afinco. Vamos lá, a cabeça de chave da faixa preta peso leve do pano americano é o Jeffrey Cummings, da Allianz. Luto duro. Bom também. Ele vai fazer a primeira luta com o Benjamin Dallas, da Combat Bates. Abaixo vem um dos favoritos, que eu acredito também, que está vindo muito bem nas competições. Então, Michael Lira. Deu de marrom, mundial. Deu esse ano o europeu, faixa preta. Aluno do André Galvão. Então, muito duro também. Abaixo, Rafael Monsur, da NS Brotherhood. A fazer a primeira luta com o João Paulo de Fátima, da Allianz. Abaixo, mais um grande favorito, muito duro também, que é o Edwin, da Grace Bach. Então, vai vendo esse peso, está pesado. Esse peso não é fácil. Do outro lado, do outro lado direito, vem o Kevin Javier, da American Top Team. Vai pegar o primeiro, que eu disse que é um japonês também, o Masahiro, Iwasaki, Iwasaki. Iwasaki, Iwasaki, para carpe de janeiro. Está vendo uma galera dessa pesquisa, desse tipo. Ah, os japoneses sempre vêm em peso, né? É. Abaixo, vem o Rodrigo de Freitas, da Academia Rodrigo de Freitas Brasília de Urginhos. Abaixo dele, Thiago Alegão de Abreu. Rodrigo de Freitas, eu quero dar esse barro? Não sei, a palavra é verdade. Que estranho, ele não sabe desse barro. Eu sou, pode continuar, desculpa. Abaixo, vem o Thiago Aragão, vou deixar que mate. E também, um outro leque muito bom, no Mundial, sem kimono, ele foi vice. Fez a final com o Michael Lang, que é o Mancher Kira, da Allianz, que é aluno lá do Marcelinho. Muito duro também, os favoritos. Os favoritos, os alunos do Marcelinho são muito duros. E agora, a outra chapa. A outra chave, vem com o Joshua Arwen, da Grace Barra. Sinceramente, eu não conheço ele. Junto com ele, está o Christian Lopes, da equipe Tsunami Brasília de Urginhos. De Baia, vem o Gabriel Rolo, o Palito. O famoso Palito, que também é um dos favoritos. Muito bom. Jogo muito solto, sempre pra cima. Fanzasso dele, muito bom de urginhos. Abaixo dele, Matias Simonelli, o Argentino da Allianz. Também, um cara muito duro, vem chegando aí na faixa preta. No Sul-Americano, ele pegou o terceiro colocado. O Brasiliano. Tem grande chance aí de pegar um pódio. O Brasiliano é Open, foi campeão. E é gente finicista. Junto com ele, está o Marcos Cole Wilson. Da Grappling Unlimited. É, o inglês é muito difícil. Então, esses dois aí estão juntos. Logo abaixo de Baia, está o Andris Brunowski, da Atos Jiu Jitsu. Dizem que é o Kinnan dos pesos leves. Trabalha bastante lapela. Eu já lutei com ele no Pan-Americano do ano passado. Perdi por uma vantagem. É um moleque muito duro, tem que fazer esparto com as lapelas. Eu acho que também é um dos favoritos para chegar aí. Do lado direito desta chave, está o Luiz Gustavo Campos, da Grace Python. Também não conheço ele. Junto com ele, está o Javier Arroyo, da Team Charles Ramones. Logo abaixo, está o Francisco Antônio Tural. O famoso sinistrinho, sinistro, né? Sempre vendo tomo de leve nas últimas competições. Também é um dos favoritos aí a pegar pódio. Logo abaixo dele, o Federico Almeida, de Almeida, da AOA. Ele sempre participa das competições aí. Também é muito duro. Podemos dizer que dá para ficar de olho nesse moleque aí. Logo abaixo dele, Arthur Dominique Souza, da Atos. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara. Esse cara. Esse cara, é. Sinceramente, eu... Não sou em seu AJ. 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 Não, não, não. Então, é mais um da Atos. Claro, pelo nome da equipe, dá para ficar esperto. Sabe que não é mais um caindo de paraquedas aí. Da pequena faixa preta, dificilmente vai ter alguém caindo de paraquedas. Vamos lá, semifinais da LEG. Bom, a primeira chave, eu acho que já vai ter uma luta duríssima. Acredito que vai dar aí, talvez, o Michael Lira com o Edwin, disputando uma vaga na semifinal de um lá. Apesar que tem o Jeffrey Kahnis também, que é muito bom, ele é duro demais. Mas acho que vai ser um dos dois, né? O Lira e o Edwin. E do outro lado, eu acredito que vai ser o Manchester. Então, acho que uma das semifinais do peso leve vai ser o Manchester versus o vencedor de Lira e Edwin. Eu acho isso. Na chave de baixo, eu acredito que vai dar aí o Gabriel Bolo, palito, muito bom. Claro, tem uns lutadores duros como o Matias, como o Andrew Stabs também. Mas eu acho que vai dar o palito de um lado, na semifinal. E do outro lado, já é um pouquinho mais difícil, porque não tem um favorito. Eu acho que tá em aberto. Não, se o senhor reparar bem, tem um sinistrinho aqui. Ah, é um sinistrinho, é verdade. Eu acho que ele chegará na semifinal de um lado. Eu acho que é isso. É isso mesmo, acho que é o palito e o sinistrinho. Acho que vai ser essas duas semis aí. É, eu também concordo com você. Mas ainda acho que o Marco Liera ganha do Edwin. Eu acho que tem um repertório maior aí, tecnicamente falando. Ele passa, ele embola muito bem. Eu acho que ele vai chegar na semifinal e ele consegue bater o Edwin. Por mais que ele seja duro. O outro lado, tem o Mancher ou o Thiago Abreu. Eu acho que chega também, que é o baiano da Shaquemate. Tem a botinha muito forte, pra quem conhece. Eu acho que ele também pode chegar na semifinais aí. Igual o Di falou, na outra semifinal. Eu acho que o Gabriel Palito vai chegar mesmo. Ele tem sombra de livros. O Andres, por mais que seja duro, acho que não vai aguentar o ritmo do Palito. É muito bem boa fase aí. Acho que tem tudo pra chegar na semifinal também. Do outro lado, não precisa nem perguntar. Lógico, tem as surpresas. Mas tá meio que óbvio aqui. Eu acho que o sinistro chega fácil na semifinal. Não precisa de hemagogia aqui. Com certeza o sinistro chega nesse lado. Fechou? Peso leve. Peso leve. Peso médio, galera. Um dos pesos mais disputados aí. Com 72 quilos, tá falando que pesa 80. 33 atletas no peso médio. Cabeça de chave, John Rickel, da Street Sports BJJ, junto com Jogan No, Jiu Jitsu Lab. Logo abaixo de Baia, vem um dos favoritos, o Otávio de Souza, da Grace Barra. Já ganhou duas vezes o Panamericano, de faixa preta. E o Mundial também. Logo abaixo de um deles, vem o Kenneth Primola, da Brasa CTA, da Caio Terra Academy. Junto com ele abaixo, vem o Christopher Atkins, da Grace Atkins Jiu Jitsu. Sinceramente, não o conheço. O lado direito, Abimar Barbosa, de peso leve. Esse também é um cara muito duro. É... Médio, né? Médio, né? Desculpa. Ele está de peso médio. Por isso que eu me assustei agora. Falei, caramba, o Abimar está de peso leve. Não, desculpa, ele está de peso médio. É... Também é um cara muito duro. Logo de cara, ele pega o Jaime Camus. Também é um lutador muito duro. Sempre chega nas... Nas cabeças aí, o Holopódio, que é da Jeff Team. Já lutei por ele duas vezes. Infelizmente perdi as duas. Mas é... Uns favoritos também, na minha opinião. Logo abaixo dele vem o Ryan... Golgoski, Golgoski, da Checkmate. Junto com ele, o Alec Baldwin, da Allianz. Aluno do Romero Jacaré. De Atlanta, né? Na segunda chave... Chau Prat-K. Chau Prat-K, da Grace Humaitá. Junto com ele está o Iago Vinicius de Souza, da NS Brotherhood. É... Eu acho que também é um dos favoritos. Ele acabou de ganhar um europeu na Caixa Preta. Ganhou da final do... People. People. Que todo mundo conhece. Então, na minha opinião, também é um dos favoritos. Campeão Mundial também é a... Da Bahia Lamont. Ele fechou o Riba Maia. Riba Maia. Ele foi aqui em São Paulo. É... São... Ele é um dos favoritos também. Logo abaixo está o... Derrard... O Coneio. O Coneio. Ribeiro Jiu Jitsu. Não o conheço. Também. Logo abaixo está o Gabriel Goulart. O famoso fi da Allianz. Também é muito duro. É... Também é um dos favoritos para chegar no pódio. Do lado direito. Dillon Dunes. Dillon Dunes. Dillon Dunes. Dillon Dunes. Português. Dillon Dunes. Dillon Dunes. Também é um dos favoritos. Descobreiro Jiu Jitsu. Dillon Dunes. De defendreiro Jiu Jitsu. Com eles está o Joshua Roy Unger. 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 Da Academia Haptes. Do Uru também. Também. Muito bom. atleta também, da GST, logo abaixo, Caio Almeida, da Highland Race Team. E aí, o que você tem a dizer, Dito? Olha, a segunda chave tá duríssima. Só atleta, você vale a pena cumprir, porque só vai ser lutão. Mas vamos então pela ordem cronológica. Bom, vamos lá. Primeira chave, eu acho que um dos semifinalistas, com certeza, vai ser o Otávio Dissouza. Ah, bom. Acho que é um palco bonitíssimo, né? Do outro lado, já vai ter duas lutas duras aí. Eu acho que o Abimar com o Jaime Clonato vai ser um lutão. Mas, eu acredito que a semifinal da primeira chave vai dar o Otávio Dissouza e o Jaime Clonato. Também é por excelentes. Embaixo, dois atletas de ponta aí. Já embaixo, eu acho que vão ter lutas muito duras nessa chave. Acho que uma das vagas da semifinal vai ficar entre o Iado Dissouza e o Gabriel Goulart, que é o fixo. Eu acho que os dois vão lutar por uma vagas da semifinal. Do outro lado, eu acho que é o lado que está mais duro mesmo. Porque são quatro atletas bons, né? Eu acho que o favorito, na minha opinião, é o Dair. Apesar de que o Juxui, o Vinicius e o Carlos são muito bons também. Então, o Gabriel que chega é o Vinicius. É uma lista da Vila Ford, que é sempre mais experiente. Ventre os que estão aí, é o mais antigo na caixa verta aí. Então, eu acho que a gente tem mais condição de chegar na semifinal. Não só pelo Jiu-Jitsu que ele tem, mas pela experiência que ele carrega aí. Eu acho que ele vai chegar na semifinal não tão fácil. Porque tem um moleque com sede de vitória aí, no caso do Dair, que está chegando agora. Mas, na minha opinião, ainda chegou o Vinicius. Então, a primeira divergência, eu acho que é o Dair. O Juan, acho que é o Vinicius. Vamos acompanhar aí, vamos ver. Então, acho que esses são os jogadores do Méticos que vão chegar na semifinal. Estou recapitulando. Primeira semifinal. Otávio Souza versus Jaime Canotto. Segunda semifinal. Eu acredito que vai estar o Dair. E eu acredito que vai estar em aberto entre o Iago Souza e o Gabriel Goulart. Eu vou com o Gabriel Goulart. Eu acho que quem é mais experiente que o Iago, tem muito mais tempo de preso. O Iago está chegando agora. Eu acho que pela experiência o Gabriel fica com a base. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri